Música Oi, meu nome é Cauê Dias Santos, eu tenho 16 anos, minha altura é 1,80m, eu peso 69kg, meu calçado é 42kg, eu gosto de jogar videogames e ver séries. Um dos jogos que eu mais gosto é Halo 4, onde se passa no futuro, onde alienígenas invadem a terra e tu tem que proteger elas, sendo um super soldado com uma armadura. E teu objetivo é matar os alienígenas e liberar a raça humana, basicamente. A melhor impressão é a que fica, por isso a gráfica Fashion Print tem por tradição trazer o melhor. Glocos, cartazes, cartões e diversos serviços. Nossos preços e qualidades são impecáveis. Por isso, se quiser impressionar, use os serviços da gráfica Fashion Print. Venha logo, estamos te esperando! Glocos, cartões e diversos serviços. Glocos, cartões e diversos serviços.